Olá, para você que está acostumado a utilizar o PowerPoint, hoje eu vou te apresentar uma solução alternativa ao PowerPoint, gratuita, com recursos de interação que você só encontra nessa ferramenta e que vai te permitir criar aulas muito mais dinâmicas do que aquelas que acontecem só com a apresentação do PowerPoint. Essa ferramenta é o Google Slides e se você quer aprender um pouco mais sobre ela, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje eu vou te apresentar o Google Slides. Então vamos a isso. Como de costume, partindo aqui do nosso Gmail, nós vamos clicar nos nove pontinhos e vamos procurar o nosso Google Drive, que é a nossa porta de entrada para o Google Slides, embora eu também posso entrar diretamente através da ferramenta do Google Slides, bastando para isso procurar o ícone que está aqui também inserido no menu dos nove pontinhos. Mas para uma questão de organização do nosso espaço na nuvem, nós vamos começar com o Google Drive, que é uma ferramenta que vocês também já conhecem dos meus tutoriais anteriores. Então vamos clicar e eu vou então clicar em novo e vou selecionar Google Slides. Então aqui está o nosso Google Slides. Ele tem uma interface muito parecida com a do PowerPoint, mas tem funcionalidades que vocês vão ver ao longo desse tutorial e dos próximos, que são diferenciadas quando comparadas com a proposta da Microsoft. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é atribuir um nome ao nosso documento. Então como vocês sabem, ele fica automaticamente gravado na nuvem. E eu posso clicar nesse ícone para mover esse arquivo ou esse ficheiro para qualquer outra pasta que eu tenha ou que eu possa criar. Imaginem que eu vou criar no meu Google Drive uma nova pasta só de Slides. E então vou mover esse arquivo, esse ficheiro que eu acabei de criar aqui para essa nova pasta Slides. Que vocês vão ver que já foi criada aqui no Google Drive. Então vamos voltar ao Google Slides. Temos ainda aqui em cima a estrela. Quando eu marco um documento, um arquivo ou um ficheiro com estrela, é muito mais fácil de eu encontrá-lo. E eu geralmente atribuo quando esse documento é muito importante e eu quero facilmente chegar até ele. Então atribuo uma estrela. E vocês vão ver que também aqui no meu Google Drive, se eu vier aqui nos marcados com estrela, ele vai aparecer funcionando como uma espécie de filtro para aquilo que é mais importante. Então, a partir daqui, eu posso começar a criar o meu slide. Então imaginem que eu vou criar um slide sobre natação. Então eu dou um título, vou escrever aqui embaixo. Então, escrevi o texto e quando eu seleciono o texto, automaticamente a caixa de seleção é ativada. E eu posso mover esse texto para onde eu quiser, conforme a minha necessidade. Inclusive, como vocês podem ver, ele apresenta linhas de alinhamento para facilitar o meu trabalho. Então eu posso deslocar o texto para onde eu quiser. Se por um acaso eu cometi algum erro, eu posso vir aqui na ferramenta de anular. Mas antes mesmo de eu explicar algumas dessas ferramentas que estão aqui em cima, eu vou chamar a vossa atenção para essa coluna do lado direito. Toda vez que eu crio um novo slide, essa coluna vai aparecer com algumas sugestões de templates já prontos para serem utilizados. E eu também posso importar um tema, clicando nesse botão, e ele então vai abrir aqui um conjunto de slides que eu já tenha. E também posso carregar, inclusive, de um PowerPoint, como já viram no tutorial do Google Drive. Para quem não viu o tutorial sobre o Google Drive, eu vou deixar o link aqui em cima. Não deixem de ver, porque um tutorial complementa o outro. Então imagine que eu vou selecionar esse template. Então eu vou clicar e automaticamente ele vai ajustar o meu texto de acordo com a formatação do template. No entanto, eu decidi mudar. Eu escolho esse template. Vejam que ele também irá mudar. Vou selecionar agora esse terceiro modelo. E ele também faz os ajustes necessários no texto. Então, tem uma base inicial de trabalho. Então agora como é que eu faço? Para adicionar novos slides. Então eu venho aqui e vou clicar em mais. Mas se eu clicar do lado dessa setinha, eu tenho as diferentes configurações de slides dentro desse template que eu acabei de escolher. Então imagine que eu quero que o segundo tenha, ou nesse caso aqui o terceiro, tenha esse tipo de configuração. Então há uma possibilidade muito grande de configuração, de design, para que eu torne os meus slides também mais atrativos. Depois eu tenho aqui, obviamente, o botão de anular, que eu já mostrei ainda há pouco, que ele vai anular a minha última ação. E o botão de refazer. Tenho ainda esse botão, que é o de imprimir, que eu posso, então, imprimir toda a minha apresentação, por exemplo, para disponibilizar os alunos numa situação de aula presencial, ou até mesmo para enviar para casa, enquanto material de consulta e material de trabalho. Então eu tenho aqui a possibilidade de fazer a impressão desses slides. Depois também tenho aqui a seta, que é a ferramenta de seleção de texto. Tenho a inserção de caixa de texto. Vou selecionar aqui esse segundo. Eu, por um acaso, aqui já tenho as caixas, mas vou inserir mais uma. E aqui, então, eu posso adicionar o texto que eu quiser. E de seguida eu posso selecioná-lo e arrastá-lo para outro lugar qualquer. Tenho a ferramenta também de inserir imagem. E quando eu clico, ela é muito similar às outras ferramentas do Google. Eu posso carregar uma imagem a partir do computador, posso fazer uma pesquisa na web, uma imagem que já está na minha Google Drive, ou no meu Google Fotos, ou por endereço de URL, ou uma foto da própria câmera do computador, ou do smartphone. Mas eu vou selecionar aqui uma imagem da web. Então ele abre essa janela, eu vou escrever natação, clico no Enter, ele me apresenta um conjunto de imagens, eu vou selecionar logo a primeira, ele aparece aqui o botão Inserir. Lembrando que eu posso selecionar mais do que uma imagem, mas eu vou selecionar só a primeira. Inserir. Ele, então, irá inserir a imagem, que é completamente configurável no seu tamanho. Depois eu também vou apresentar as ferramentas de configuração de imagem. E eu, então, posso posicionar essa imagem onde eu quero. Vejam que ele apresenta também linhas de alinhamento. Depois eu tenho a opção de Inserir Formas. Eu vou inserir agora um novo slide em branco. Então eu posso inserir formas. Eu tenho aqui uma infinidade de formas. Tenho aqui setas também. Posso rodar essas figuras, aumentar o tamanho, a distância e a grossura da seta. Então posso configurá-la da maneira que eu achar melhor. Depois tenho os balões, tenho equações. Enfim, é uma questão de explorar cada um desses recursos. Tenho as linhas, no qual eu posso criar aqui fluxogramas. É muito fácil com essa ferramenta. Posso ter ferramenta de seta. Depois posso direcioná-la para onde eu quiser. Tenho conexão em triângulos retos. E eu aqui posso fazer a configuração que eu quiser. Tenho conexão em curva, tenho curva, linha poligonal, tenho rabisco. Enfim, tem aqui muitas possibilidades, muitas ferramentas que, à medida da necessidade de cada um, vocês podem ir explorando. Não vou falar sobre cada uma delas porque o vídeo iria ficar muito longo. Se depois, no entanto, quiserem uma explicação mais pormenorizada sobre alguma ferramenta dessas em específico, por favor, comente aqui embaixo que eu posso ajudar. Depois, tenho aqui, obviamente, a cor da linha. Vou selecionar só aqui a ferramenta do rabisco. E aí, então, como vocês podem ver, eu posso selecionar aqui várias cores. Tenho aqui a espessura do traço. Posso fazer linhas tracejadas também, como vocês podem ver aqui. Posso pôr um início de linha ou uma seta. Enfim, posso utilizar esses recursos. Um quadrado no fim. Eu posso inserir um link de uma web page externa aqui ao Google Slides. Posso adicionar um comentário, que é muito interessante. É um recurso que eu também já mostrei lá no tutorial do Google Classroom, quando eu falei da correção de trabalhos. Aqui, então, eu posso dar um feedback ao aluno. Posso fazer um comentário ao trabalho do aluno e comento. Depois, temos aqui algumas opções de formatação, do tamanho, da posição, da sombra projetada da imagem, do reflexo. E depois também criar aqui animações personalizadas. Mas isso eu vou explicar num outro tutorial. Eu penso que com esse tutorial, vocês já são capazes de começar a criar as primeiras apresentações aqui no Google Slides. Mas, antes mesmo da gente concluir, vocês poderiam perguntar, mas e agora, como é que eu apresento? É simples, basta clicar aqui em cima e vocês vão entrar no menu de apresentação, que há ainda como recurso essa barra onde o professor pode controlar a apresentação e que tem funcionalidades também muito interessantes e que eu irei, obviamente, explicar também no futuro. Se você está gostando desse vídeo e ainda não subscreveu o meu canal, clique aqui embaixo, ative o sininho das notificações para receber todas as notificações. Deixe o seu like, compartilhe se acha que esse tutorial pode ajudar outro colega. E se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. Então vamos ao nosso resumo de hoje? Hoje você conheceu mais uma aplicação que vai facilitar o seu dia a dia. É gratuita e que se chama Google Slides. Você aprendeu a guardar ou salvar o documento na nuvem através do Google Drive, aprendeu a inserir novos slides, aprendeu como selecionar um template já pré-configurado para o design do seu slide e como utilizar aqui alguns recursos como caixa de ferramenta, introdução de formas e de imagens. Eu espero que você tenha gostado, obrigado e até uma próxima.